Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazão pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez tô trazendo um pro canal, mais um like! Gente, hoje é um dia completamente atípico na minha vida, porque, mano, são meio-dia e cinquenta e cinco de uma segunda-feira, né, hoje é segunda braba, e eu não saí de casa. Pra falar a verdade, eu não saí praticamente do meu quarto hoje. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Mano, eu não sei, eu não sei se eu dormi mal, eu não sei o que que rolou, tipo, eu só sei que hoje eu acordei muito, muito, muito desanimado, tipo, bem desmotivado, bem pra baixo e tal, o que não faz muito o meu perfil, tá ligado? Tipo, eu sempre sou uma pessoa animada pra caramba e, se eu não estou animado, se acontece alguma coisa, eu deixo isso de lado e continuo fazendo o que eu tenho que fazer. E hoje eu tinha que estar na casa de gravação às 10 horas da manhã pra gravar os vídeos do dia e também alguns vídeos da semana, né, e resolver tudo que tem que resolver numa segunda-feira. Porém, mano, não rolou. Tipo, real, eu não fui, mano. E, velho, tipo assim, já tava a galera lá, então foi assim, um negócio meio que de última hora, né, tipo, o pessoal que vai gravar já estava lá, o pessoal que trabalha comigo também já estava lá e tal, só que eu não tive ânimo. E aí, tanto que vocês viram, né, que, tipo, o vídeo do meio-dia saiu aí e não foi um vídeo normal, foi um shorts, um vídeo que eu já tinha gravado há um tempo. Mas, enfim, mano, eu também tenho a noção que isso é normal, acontece, né, tipo, nem sempre a gente tá, tipo, 100% e quando a gente não tá 100% ainda a gente consegue, tipo, fazer algumas coisas, né, tipo, forçar a nossa cabeça a fazer. Agora, no caso hoje, mano, não é que eu não tava 100%, eu tava 0%. Aí, realmente, é complicado, mas, enfim, aí eu tava aqui deitado e tal, falei, ah, mano, quer saber no negócio? Vou fazer algumas coisas boas, tá ligado? Já que eu tô aqui, tipo, fazendo nada, eu vou fazer algumas outras coisas. Aí, eu peguei e postei nas redes sociais perguntando se alguém estava passando por algum problema. Na verdade, foi exatamente isso que eu perguntei, deixa eu ver aqui. É, você está passando por alguma dificuldade? Me conta aqui detalhado. E abri uma caixinha de perguntas e recebi, cara, muitas e muitas e muitas, ó, tipo assim, é muito, entendeu? Vai, eu posso rodar até amanhã que não vai parar. E aí, recebi bastante coisa, algumas mais sérias, né, do que as outras e tudo mais, mas, enfim, de qualquer forma, cada um tem o seu problema. E aí, eu separei alguns, eu pedi pra minha produção mandar mensagem, né, eu pedi agora há pouco, na verdade, pra minha produção mandar mensagem e pedir, né, o pix das pessoas. Porque, infelizmente, muitas delas passam por algumas dificuldades financeiras, né, e, assim, eu, graças a Deus, consegui, tipo, eu consigo não ter, hoje em dia, essa dificuldade. Então, eu pedi pra minha produção pedir o pix dessas pessoas e eu vou mandar pra essas pessoas aí um presente, mandar alguma coisa. E decidi registrar aqui pra vocês, entendeu? Ah, você vai fazer isso pra se autopromover. Não, nem é esse o fato, tá ligado? Porque se for pra se autopromover, faria outras coisas, provavelmente. Mas, pelo fato de, tipo, realmente, hoje, mano, ter acordado completamente sem vontade de nada. E eu decidi fazer algumas coisas legais. E, como eu já tenho aqui o canal, decidi postar pra vocês. Basicamente, é isso. Então, eu tô esperando aqui essas, essas, esses pix aí, né, essas coisas. Mano, pra falar real, eu não sei como funciona. Tanto que eu vou ter que chamar o João Vitor daqui a pouco pra ele fazer o pix. Então, eu, tipo, peço pra ele fazer e tal. Depois eu acerto com ele porque eu não sei fazer essas coisas, mano. Eu sou um zero à esquerda pra muita coisa. Principalmente essas coisas, assim, tipo, de aplicativo e tal. Nossa, eu sou muito burro. Mas, de qualquer forma, pelo menos o João Vitor sabe fazer. Então, fica muito mais fácil. Deixa eu até ver se eu já recebi aqui os pix. Deixa eu ver. Não, ainda não. Vou pedir pra ela dar uma acelerada aqui. Pra eu conseguir mandar, né, tudo certinho. Tomara que as pessoas respondam, né. Porque, às vezes, elas não conseguem responder ou não olham as mensagens e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que vai dar certo. Chamei o Joãozão aqui, galera. Porque ele é o cara que consegue fazer os pix. Eu sempre faço pix, gente. Porque eu não tenho pix. E eu sempre faço os pix pra ele. Eu não tenho pix? Eu não tenho, velho. Caraca. Quer dizer, você deve ter, mas a mamãe fez pra você. Nossa. Você devia ter, cara. É, realmente eu devia ter. Mas, enfim. Então, vamos lá. Eu entrei em contato com algumas pessoas, né. Como eu falei pra vocês. Tipo... E a gente não teve resposta, cara. Infelizmente, de algumas pessoas a gente não teve resposta. Mas, de qualquer forma, eu consegui aqui. Eu separei quatro pessoas que responderam rapidão e tal. E, bom. Eu vou falar o primeiro nome das pessoas. Eu não vou falar o sobrenome, nem Instagram, nem nada do tipo. Mas, vamos lá. A primeira pessoa chama aqui, ó. Lorena. Lorena. A primeira pessoa chama Lorena. Um beijo pra você, Lorena. Beijo, Lorena. E ela falou que ela tá com alguns problemas porque ela tem duas crianças e ela não tá com serviço. E aí, comida tipo arroz, feijão e tal, né. E a luz também começa a ficar um pouco complicada. Então, ela é a primeira pessoa que eu separei aqui. Então, Joãozão. Eu vou te passar aí, ó. O número. Tá? É o número de celular. E aí, você faz um pix pra essa pessoa. Tá. É o número de celular, tá. Vou te mandar aí agora. Exatamente. Mandei. Boa. Então, você faz um pix pra essa pessoa aí de R$1.500. R$1.500? Sim. Quando você fizer, você me avisa. Deu certo aí? Cara, deu certo. Eu tinha que trocar de conta aqui porque o meu atingiu um limite. Mas eu fiz R$1.000 por meu e R$500 pelo celular aqui da mamãe. Fechou. Então, R$1.500 pra ela. Tá, mas o da mamãe vai dar certo fazer os outros. Ah, eu acho que vai. Se não der, aí fica complicado. Bom, mas enfim. Vamos pra próxima pessoa aqui. Antes de qualquer coisa, um beijo pra Lorena. Tá? Espero que isso daí possa te ajudar um pouco. Obviamente, não tem como ser uma ajuda extraordinária. Mas eu acho que já é um estímulo, né? Já é uma coisa legal. Vamos pra próxima pessoa aqui. Que, no caso, é o Leonardo. Primeiro, um abraço pra você, cara. Abraço, Léo. Valeu aí, mano. Tamo junto. E o Leonardo, ele... Deixa eu vir aqui. Ele falou assim. Fui mandado embora por causa que a loja fechou na pandemia. E eu moro com a minha tia avó de 90 anos e tal. E não, tipo, não consegue... Não conseguiu emprego. Então, vamos lá. Ele também mandou aí o celular dele. Tá com você, né, João? Tá aqui. Tá aqui já. Fechou. Então, faz mais um PIX de R$1.500 pro Leonardo. E, como eu falei, galera, todas essas pessoas aí... PIX feito. Deu certo? Deu certo. Nossa, que bom, cara. Porque eu achei que ia dar problema esse negócio de limite. Já foi, já. Mas, de qualquer forma, como eu falei, tipo... Não tem como resolver 100% dos problemas. Mas o objetivo aqui é realmente dar uma força. E também... Vocês viram, né? Eu mostrei pra vocês no começo. É muita, 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 muita mensagem. Eu selecionei algumas dessas pessoas, tá? Mas, vamos lá. A próxima pessoa que eu tenho aqui, Joãozão... É aqui, ó. Um cara chamado... Rafael... Nossa, eu falei que eu não ia falar o nome. Bom, enfim. Mas, de qualquer forma, Rafael. Aqui é o nome dessa pessoa. E o Rafael, ele falou assim... Cara, minha avó acabou de ter AVC. Eu ajudo a cuidar dela de manhã. Por conta disso, só consigo trabalhar à noite. Sou motoboy. E aí, eu entrei no Insta dele. Ele tinha me mandado uma mensagem há um tempo atrás. Um texto e tal. Contando um pouco mais das dificuldades dele e tudo mais. Então... Enfim, eu te mandei aí. Já tá aqui, já. Tá aí? Beleza? Então, faz aí um Pix de 1.500 pra ele também. 1.500... Vamos ver se tá certo, né? Vamos lá. Caraca. Eu nem sabia se esses Pix também tem limiteário, ué? Tem. Aí, cara. Se não, eu ia ter que... Ia dar problema. Eu vou ter que pegar o acesso até o momento. Conseguiu aí? Pronto, consegui. Transferência realizada com sucesso. Tamo junto, Rafael. Beleza. Bom, vamos lá. Rafael, é nóis demais. Obrigado aí por acompanhar o canal. Acabou que eu não vi o teu texto, né? Quando você mandou a primeira vez. Mas agora eu consegui ver. Então, é isso. Espero que te dê uma força aí. Agora, vamos pra última pessoa, galera. Que, no caso, se chama aqui Stephanie. Tá? Ela falou assim... Eu tenho duas filhas. Meu marido me abandonou e eu estou desempregada. Beleza. Ela foi uma das pessoas que respondeu aqui. E tá aí com você. Não, você tá comigo. Você ainda não me mandou. Tá, sim. É Ed Lene. Ah, tá. Entendeu? Tá bom aqui. Exatamente. O nome dela, eu acho que talvez o Pico seja outro. O Pico seja de outra pessoa. Exatamente. E assim, galera. Obviamente, cara. Essas pessoas que eu selecionei. Eu selecionei, assim, de forma aleatória. Pra falar a real pra vocês, eu não fui, assim, a fundo do que elas me falam e tal. Eu tô acreditando no que me passaram, né? Obviamente, na direct ali eu recebi muita coisa, assim, que, tipo, você vê que... Você consegue ver. É, que não é verdade. Mas as pessoas que eu olhei e falei, ah, eu acho que é verdade, eu vou fazer esses pics aí e tal. E assim, cara, no final das contas, tipo, o vídeo ele é pra ajudar, não é pra ficar desconfiando de nada. Então, assim, se a pessoa mente e tal e conseguiu alguma vantagem, o problema não é meu. Entendeu? O problema é da pessoa, né, Joãozão? Isso, isso é verdade. Aí é o que se resolva com Deus. Exato. Com Deus. É isso. Pronto, feito, hein? Feito. 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 Ah, moleque. Então, perfeito, Joãozão. É isso, cara. Então, é isso. Fizemos pra cinco pessoas. Foi cinco? Ou quatro? Não, quatro. Quatro pessoas. É, quatro pessoas. E acabou que tinha mais algumas pessoas que eu mandei, eu mandei pra umas oito pessoas, selecionei oito pessoas e tal. Acabou que, infelizmente, as outras não visualizaram a mensagem, então, infelizmente, aconteceu isso. Mas, de qualquer forma, essas quatro pessoas aí que eu enviei, deu certo, né? Tipo, tem aí... Já foi feito com sucesso. É. Vou até falar pro meu editor colocar o comprovante, né? Tem comprovante, porque senão eles vão achar que é zoeira. Não, mas é... Vou colocar as mensagens, que eu acho que a galera já vai estar mandando pra você. Como assim? Porque já recebe na hora, já. Ah, é? É, então, provavelmente a pessoa aqui, você já deve estar te falando. Ó, muito obrigado, não sei o quê. Ah, é isso. É isso. Então, tamo junto, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Valeu, Joãozão, pelos pics. Valeu, cara. Você é um cara muito bom. Eu consegui trocar pela sua conta aqui, viu? Ah, é? Eu vou ser sincero. Ah, foi a minha conta? Então, melhor ainda. Então, beleza, gente. Então, deixa muito joinha aí nesse vídeo. 100 mil likes é a meta. E... E é nóis. É nóis. Beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu, galera. Esse vídeo foi o mais aleatório da história. Foi. Mas pelo menos a gente fez uma boa causa. Exatamente. Então, é isso. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho